Oi, eu sou o Marco e esse aqui é um vídeo diferente. Nesse vídeo a gente vai ver a diferença de alguns famosos com e sem barba. A ideia desse vídeo é que vocês participem inteiramente dele. Eu vou mostrar os antes e depois durante o vídeo e vocês podem opinar junto comigo o que vocês acham. Pra quem não sabe, aqui no YouTube a gente tem uma ferramenta que chama Enquete. Ela fica aqui do lado direito, onde aparecem os cards. Vou apresentar o antes e depois de alguém e o card vai aparecer com a pergunta Fulano ficou melhor com ou sem barba? E é simples, é só clicar e votar. Se vocês curtiram a ideia e o formato do vídeo, deixem um like que eu posso fazer mais vídeos assim pra vocês. Vamos começar o vídeo falando do Jared Leto, que enfim, é um vocalista da banda 30 Seconds to Mars. Nossa, eu sou muito bilingue, né? Pra quem não sabe, além de cantor, o Jared também é ator. E sim, ele mudou drasticamente o visual do cabelo e também raspou a barba. Tudo isso pra interpretar o Coringa no filme Esquadrão Suicida. Sério, tipo, a diferença é absurda. E mano, falar sério, o antes e depois é chocante. Bota aí, me digam, o que vocês acharam? Se fica melhor com barba ou sem barba? O próximo famoso da lista é o Shai Suede. O Shai tem 26 anos e muita gente só associa a imagem dele com a imagem com a barba. Quando conheci o Aurita, achei que ela era a solução de todos os meus problemas. Tava precisando de grana, ela conhecia os caminhos mais curtos pra conseguir o que eu queria. Muita gente nem imagina que ele tinha um visual completamente diferente, que era sem barba e com cabelo grande, comprido. Também não sabia, eu só soube depois que eu fui pesquisar aqui pra fazer esse vídeo. Então tudo bem. Quando ele apareceu pra concorrer no Idos. E graças a Deus a internet mantém as pérolas que saíram daquele lugar. Como eu disse, o Shai era bem diferente, ele tinha cabelo um pouco mais comprido e não tinha barba, era o rosto liso. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. E aí, o que vocês acharam? Ficou melhor com barba ou sem barba? Eu Marco, particularmente, acho que ele ficou melhor de barba. Acho que a barba deu pra ele um ar mais, não sei, masculino. Sem barba ele fica com cara de adolescente. Então achei que a barba melhorou muito o visual dele, deixou ele com cara mais de homem. O terceiro dessa lista é o Shia, que ficou mundialmente conhecido por ter participado do Transformers. E ele ficou bem conhecido com aquela imagem de rosto lisinho. Deixa eu te dizer algo, filho. O driver não escolheu os carros. Os carros escolhem os carros. É uma barba mística entre homem e machine. Ele deixou a barba crescer e muitos sites e portais elegeram ele como o pior ator de barba que existe. E é um título que, particularmente, eu concordo porque eu achei que não ficou muito bom, não. Eu não sei dizer especificamente porque eu não gosto, mas eu acho que é pela textura dos fios dele, assim, tipo... Definitivamente parece que ele pegou pelo do s*** e grudou na cara. Não é que ela tá ressecada, ela tá o agreste, eu não sei nem explicar. Mas enfim, votem aí, tem gente que gosta desse tipo de barba. O próximo da lista é o Mel Gibson. Ele tá com uma barba bem a la Papai Noel, o lenhador. E ele deixou a barba crescer, tipo, sem medo de ser feliz com um filme que ia lançar em 2016, que chama Apocalípto. E o mais legal do caso do Mel Gibson é que ele teve a barba raspada em rede nacional. E esse é o Mel Gibson com e sem barba. Como é que vocês acharam melhor? E por quinto e último nessa lista, a gente tem Ada Levine, que é o vocalista da banda Maroon 5. Que até combina porque é o quinto e é Maroon 5. Com humor. Ele começou a cultivar uma barba relativamente grande pra estrear no cinema com o filme que é... Chamou bastante atenção, muito se falou da barba dele na época. E esse é o antes e depois dele. Eu, particularmente, nem vejo tanta diferença assim. Mas vocês, o que vocês acharam? E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Se vocês gostaram, deixa o like. Porque aí eu vou saber que vocês curtiram. Inscreve aqui no canal, não esquece do like. E é isso, eu sou o Marco. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.